Eu vejo o seguinte. Vejo um festival que nunca termina, onde você pode ser o que você quiser. Não é mais as férias dos seus sonhos, é a vida dos seus sonhos. Esse é o Horizon que eu vejo. Vou te mostrar. Bem-vindo ao Outono. Um novo começo pro festival que nunca acaba. Não sai daí. O Horizon chegou pra ficar. Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E galera, tô na demo do Forza Horizon 4. Foi liberada pra download aí desde a semana passada na loja da Microsoft, né? A demo do Forza Horizon 4. O jogo oficial ainda não foi lançado. Tá com a data prevista de lançamento pro dia 2 do mês que vem, né? 2 de outubro. E isso na versão padrão, que custa 200 reais. Se você comprar a versão suprema, que custa 319 reais e vem com tudo mais, né? Com todos os carros, vem completa. Nesse caso, o download do jogo já será liberado pra você no dia 28 desse mês. Ah, Zen, qual das duas você vai comprar? Bom, nenhuma, galera. Forza Horizon tem o preço meio salgado, né? Até hoje eu tava esperando o 3 baixar. Ó que legal que ficou a água. Até hoje eu tava esperando o 3 baixar o preço pra poder comprar, mas tá em 150 reais. Tá quase o preço do 4 que vai ser lançado agora, né? Mas vamos ver. Quem sabe em 2025, né? E a gente começa aqui com a McLaren Senna, galera. No início aqui tem a apresentação do jogo, né? Essa parte aqui eu já passei enquanto eu tava configurando o volante. E ontem eu joguei aqui no teclado. Só que no teclado é bem mais fácil, né? No volante aqui é um pouco mais complicado. Mas muito massa de jogar no volante, galera. Muito... Muito massa os comandos. Ficou muito bem simulado, né? O inverno, ó. Agora a gente pega um off-roadzão pra andar na rede. Galera, ele funciona o câmbio sequencial e funciona o H-Shifter. Com ou sem a embreagem também. E não precisa mexer em configuração nenhuma. Só configurar lá, né? Associar as teclas, né? Os comandos. E depois você muda do câmbio aqui a hora que você quiser. No meio da corrida você pode passar de um câmbio pra outro. Na passada, por exemplo, eu tava com o câmbio sequencial nas borboletas, né? Num carro esportivo. Agora eu já vou no H-Shifter aqui. De acordo com o carro que você pegar, você pode usar o câmbio adequado, né? Com ou sem a embreagem também. Resposta no volante muito boa, galera. Muito massa o jogo. Muito perfeito. E o jogo aceitou o arduino, galera. O volante com o arduino. Só que foi uma canseira pra poder configurar isso aqui, viu, galera? Muito canseira mesmo. Porque o jogo não obedece a calibragem do volante. A calibragem que você faz no ímol do volante. Ele não obedece. Não importa o que você calibrar lá. Ele vai pegar uma... Um certo trecho do potenciômetro, né? Uma parte do curso do potenciômetro. E ele vai obedecer sempre aquela parte ali. Não importa onde você calibrar. E tudo bem. Porque no jogo tem como você configurar a zona morta e tudo mais, né? Só que não. Quando você configura lá também não faz a mínima diferença. Não aceita a configuração. Então de início o volante aqui não funcionou. Eu tive que desmontar o volante aqui praticamente tudo. E ficar achando aqui com o jogo aberto. Ficar achando a posição do potenciômetro, né? E regular. Ficou uma calibragem manual. Não empurra não, cara. Ficou uma calibragem manual aqui nos potenciômetros. E já coloquei eles do jeito. Coisa que eu já deveria ter feito, né? Quando fiz o volante mesmo e os pedais. Só que não chega a ser necessário. Porque na calibragem no Windows você conserta isso, né? Mas como o jogo aqui não obedeceu a calibragem. Eu tive que refazer a calibragem aqui manual. Mas deu tudo certo. Funcionou aqui tudo certinho. Apesar de algumas horinhas aí tentando, né? Mas funcionou. Agora um off-roadzinho, galera. Um forte fiesta. Vamos novamente no sequencial aqui nas borboletas, né? Certo, rapazes. Vai ser fácil. Não percam nenhum ponto de checagem. Vamos lá. E esses malucos nessas motos aqui. Vocês vão cair, mano. Ó, a produção já é um pouco mais tensa, né, galera? Escorrega esse bicho. Muito massa, galera. O gráfico ficou show mesmo. Os comandos respondem muito bem mesmo. Muito, muito, muito massa. Perdemos o amarelo? Não sei. Perdemos? Eu avisei, né? Vocês iam cair. Os requisitos, galera, do hardware para rodar o jogo não são altos. Opa! Aí sim, hein, mano? Não são altos, galera. Claro que você não vai rodar aí no PC da Xuxa, né? Mas também não é nada extremo. O meu PC se encaixou aqui nos pré-requisitos para rodar o recomendado mesmo, né? Porque eles mostram o mínimo e o recomendado. Meu computador se encaixou aqui nos recomendados. E, ó, será que mais espaço ali no meio? Vai fazer graça. Acha que tá de moto também, né, mané? Mas, ó, nem os vidros quebrou. E eu passei o benchmark aqui, galera, com tudo no ultra, com o jogo no ultra, né? Rodando aí no ultra. É, 1080p. Ficou sempre a obra. Vermelho caiu. Mais um. Falei, né? Ô, louco. Pegou o voo, hein? Parece que sou o único que sobrou. Opa, não. Peraí que eu tô aqui também. É, mas quase que eu vou agora. É, com o jogo no ultra, galera. 1080p. O benchmark ficou acima dos 60fps. Deu a mínima de 68fps. A máxima passou dos 100. Opa, achei que eu tinha perdido o checkpoint ali atrás, ó. Mas não perdi, não. E olha que meu PC nem é tão potente assim, hein? Ó, teve um peito chevetão ali. Ó, agora eu tô indo pro festival mesmo, galera. Doze carros e eu tô em décimo. Agora eu tenho que pegar a primeira aqui, ó. Lamborghini ali na frente já. Ô, louco. Que isso, maluco. Dá seta, ô, palhaço? É, galera. No fim dessa semana ou no início da semana que vem. Eu vou tá... Ó. Ah, sai pra lá. Não chega pra lá no Bugatti. Eu vou tá fazendo até o fim dessa semana ou no início da semana que vem, galera. Um vídeozinho sobre o meu PC. Ah, não podia perder essa ultrapassagem, não. Sair da pista pra não frear na traseira dele. Eu vou fazer um vídeo sobre o meu PC. Pessoal, tem muita gente que já pediu pra me falar quais são as minhas configurações, né? Pra falar um pouco sobre. E... Eu dei mais um upgrade aqui essa semana. Foi necessário, né? E vou falar sobre aqui, falar lá sobre essas novas e mostrar aqui o PC. Ó o New Beetle aqui. Tá me segundo já, ó, galera. Tá terminando. Então... Quem aí pediu é só aguardar que no máximo na semana que vem tá saindo esse videozinho aí do PC. Chegamos em primeiro, galera. Prêmio exclusivo, camiseta do Horizon. Parabéns por ter jogado a demo do Forza Horizon 4. Você desbloqueou esse prêmio exclusivo para o jogo completo. Não, obrigado. Muito feio. Aqui as três versões do jogo, né? Pra você já comprar aqui agora, antecipado, se quiser. Ou continuar na demo. Chegamos ao evento agora, galera. O festival. E pelo que eu pude entender, o evento dura o ano inteiro. E vamos passando as estações, né? De acordo com a estação, vai... Vai mudando a pista, né? A neve, o... O clima e tudo mais. Um show é tanto. Eu faço o meu melhor. Estão todos aqui? É, tá tudo aqui, chefe. Pronto e ansioso. Ótimo. Cadê o novato? Está aqui? Ó, escolheu o Avatar. Caraca, só tem gente esquisita aqui. Parece uns bonecos de cera. Vai esse aqui que parece ser o menos esquisito, né? E aí, prazer te conhecer. Eu sou a Kira, diretora do festival. Parece que você deixou uma boa impressão em nossos caça-talentos. Acho que esse aqui tem chance de conseguir uma vaga. Rebeca é uma das nossas antigas campeãs. Ela tá me dando uma mão, comandando a série de corridas de estrada do Horizon. Animado? Eu lembro do meu primeiro dia no Horizon. É tudo muito surreal, né? Vou deixar vocês dois se prepararem pra primeira corrida. Boa sorte. Muito bem. Vamos colocar você no volante. Mas qual será? Ford Focus RS. Alt TT S Coupé. Ou Dodge Charger RT. Galera, esse Chargerzão aqui piscou pra mim, hein? Só que eu vou de Alt TT. Porque, início de jogo, né? Pegando as manhas do volante aqui e tudo mais. Vamos deixar os moços mais pra frente um pouco. Com isso aqui? Vamos colocar pra correr e me dar um carro. E a Audi é carrão, hein? Mas pra quem acabou de sair do All McLaren, né? Muito bem. Vamos criar uma placa personalizada pra você. Arrasa na escolha, hein? Pronto. Sou rápido. Acho que você vai querer sentir como é o seu carro novo. Então te inscrever em alguns eventos pra você começar. Hashtag partiu. Galera, vamos em um desses eventos aqui. Se não demorar, se for pequenininha corrida, a gente vai no próximo também. E se vocês gostarem do vídeo, galera, deixa o like aí. Comenta aí, né? Falando se vocês querem ver a continuação. Que eu vou deixar o save aqui nessa demo e nem vou jogar mais. Vou deixar o save aqui parado no ponto de onde a gente parar aqui. Se vocês querem ver a continuação, vamos ver aí se tem mais carros, né? Mais pistas. Até onde a demo vai, né? Os caras do lado esquerdo da pista, onde que nós estamos? Como que faz? Aqui, só dá enter. Seja bem-vindo à série de corridas de estrada do Horizon. Participe aqui para ser convidado para mais eventos. Participe lá e algum dia, quem sabe, talvez eu encontre espaço para você na escalação. Então, vambora, né, galera? Primeira corrida. Outro Alt TT ali do lado já. O S2000 aqui na frente. Sei lá que porcaria é aquele branco ali. Opa, cadê o freio do carro, hein? Opa, cadê o freio do carro, hein? Que isso? Tá faltando freio aqui, hein? Será que a audição aqui... Ah não, tá explicado. Tornando ali do lado ali, eu tô a 120, 130, 140 por hora. A noção de velocidade do jogo que é mais baixa um pouco. Então, às vezes, você tá de 200 e acha que tá de 100, né? E também porque eu tava no McLaren agora há pouco... Ô cara, você freia na reta, pra quê que você faz uma coisa dessas? Pra quem tava no McLaren agora há pouco também, né, galera? Aí lá tem muito mais freio. Mal acostumado. Vamos na boa aqui, vamos tranquilo, que tem tempo. Tô em quarto. Lotus. Outro Alt TT ali na frente. E uma Mercedes em primeiro. Acho que vai dar pra pegar os dois aqui tranquilo. Vai, vou arriscar. Só manter agora, galera, 85% do percurso. Tá acabando. Acabou. Primeirão. Galera, chegando aqui nos 15 minutos de vídeo, dá pra gente fazer mais uma corridinha. Vamos pegar mais uma, se a próxima for curta também, né? Vamos fazer mais uma e eu deixo o save game aqui na onde a gente parar. Se vocês quiserem a continuação, deixa o like aí e comenta. Pra sua primeira corrida no festival, você pilotou muito bem. Continue com esse desempenho pra ser convidado pra próxima rodada da série de corridas de estrada do Horizon. Chegando ao vivo até você. Olá, meu nome é Ana. Sou sua assistente de navegação natural automatizada. Vou lhe ajudar a explorar o festival e encontrar as atividades no Reino Unido. Ó, tem uma guia aqui no GPS. Ok. Em 100 metros, curva à esquerda. Galera, massa demais. Jogaço, hein? Todos os Forza, né? Todos os Horizon. Motor Sport também. Forza Motor Sport 7, eu peguei a demo aqui também. Só não trouxe vídeo nele ainda porque eu não consegui colocar o volante pra funcionar nele. Ele vai ter que ser o Xpader mesmo. Olha. Ele saiu de lado aqui, hein? Mas também é muito massa, né? Tanto o 6 quanto o 7. Motor Sport, Horizon. Ó, nessa já tem um 370Z aqui do lado, ó. Mais uma Lotus aqui na frente. Tô em 7, mano. Todo mundo junto aqui no início. Vamos na calma que nós pegamos todo mundo. Opa, passei ali no limite. Olha. Caraca, que bosta foi essa? Tô dando conta de segurar o carro. Ó, quase que eu fico. Mas ganhei uma posição. Olha. Passou lambendo a parede ali agora. Que isso? É um RX-8? Um Miata. Outra Lotus. Caraca, mano. Eu juro que eu não vi aquele muro ali. Ó, o RX-8 aproveitou. Mas... A gente saiu na frente mesmo assim. Na calma aqui nessas curvas, né? Porque já estamos na metade da corrida também. Ó, 53%. Corrida também é bem curta. Qualquer bobeira aqui não tem muito tempo pra recuperar, não. Ah, não. Mas essa tá fácil. Eu peguei muita distância dos caras. Ah, a demo do Forza Horizon 2, galera, era muito curta mesmo. Você jogava um pouquinho, jogava ali uma corrida em cada modalidade e pronto, acabou. Essa daqui, pelo que eu vi o pessoal comentando, já é maior um pouco, né? Dá pra jogar bastante. Pelo menos pra conhecer o jogo direito, né? A demo do 2 você via ali como que era a digibilidade dos carros e tudo mais. Mas assim, não dava muito pra você decidir. Quer dizer, a gente sabia que era um jogo bom e todo mundo comprava, né? Mas não pela demo. A demo não mostrava muita coisa, não. Primeirão também, galera. Já esse aqui, pelo que o pessoal falou, dá pra jogar um tantinho bom. Dá pra conhecer realmente o jogo e decidir se você vai querer comprar ou não. Ó, já rendeu uma grana ali, estamos com 30 mil. Vamos ver se logo a gente já não dá uma equipada aqui no PT, compra outro carro. Viciar a demo e deixar a gente ir tão longe assim, né? Beleza, deixei você passar pra próxima rodada da série de corridas de estrada do Horizon. Pilotando desse jeito, não tinha como não te deixar passar. Mas ela só começa no outono. Será que você consegue se distrair até lá? Qualquer? Ó! Você é igualzinho ao Frank Bullmon mesmo. Desculpa, Joe Carter. Relações de pilotos do Horizon. Agora, eu tenho uma oportunidade pra você. Estão gravando um filme por aqui e precisam de um piloto dublê. Muito em cima da hora, eu sei isso. E aí, o que você acha? Galera, então mais uma missão liberada ali Eu vou encerrar o vídeo por aqui Como eu disse, deixa o like aí se você tiver gostado Se você quiser ver a continuação Comenta aí também Se vocês gostarem, se derem muitos comentários Se derem muitos likes Eu continuo aqui, continuo de onde a gente parou aqui Muito massa, mesmo jogo Mas eu vou me segurar aqui pra caso vocês quiserem A gente continuar aqui junto Então galera, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like aí se você tiver gostado Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito Dá uma olhada nos vídeos anteriores Tem vídeos aqui ensinando a construir todos os componentes aqui do cockpit Além de vários outros gameplays Compartilha o vídeo aí pra ajudar o canal E valeu galera, um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau